O salve, você esquece o nome do cara! Nozã... Tá. E nozã... E seguiu... Isso seguiu... Isso seguia... Isso é o... Isso! Isso! E... Eu ia falar agora. E por isso muitas... Não, desculpa, eu falei muito por isso. Meu Deus, Senhor! Desculpa, eu perdão. Entende, porque... Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou Isabel. Eu sou Murilo. E começa agora... O primeiro episódio da Vida de Eu. Bom, hoje estamos aqui pra falar o que é o candomblé. Qual é a diferença dele pra umbanda. E tirar as dúvidas de vocês sobre essa nossa tão amada religião. Será que o que você entende por candomblé é real? Mas, antes de começar, já se inscreve no canal. E deixa aquele like maroto que ajuda bastante. Então, sem mais delongas... Bora pro vídeo! Começamos falando sobre uma coisa que poucas pessoas sabem. O candomblé é uma religião afro-brasileira, com cultos tradicionais africanos. Isso, mais pra frente, a gente vai explicar melhor. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o candomblé é uma religião monoteísta. Resumindo, acreditei em apenas um Deus. Ele sendo... Que nada mais é que esse mesmo Deus da Igreja Católica, só com o nome traduzido para as respectivas línguas. Angola, Keto, Jeje e Nago são nações do candomblé. Nações do candomblé são como estados do Brasil. E cada nação tem uma língua diferente e uma maneira de cultuar diferente. Opa, mas deixa eu acreditar que eu tenho um demônio. Bom, pra começar aqui, demônio, capeta, tudo isso é em visão do cristianismo. Então, nós não acreditamos. O que cultuamos são orixás em que esses ovodomos. E o que são? Eles são forças da natureza. Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que é Manjá, Rainha do Mar, Oxum, Dona da Água Doce, e por aí vai. Entende por que orixá não é tipo signo? Tipo... Ai, eu... Como eu descubro o meu orixá? É porque eu acho que eu sou de fulano, sabe? Porque eu sou muito estressado. Gente, pra você saber de que orixá você é, você tem que jogar búzios com pai ou mãe de santo. Somente o Ifá, que é o jogo de búzios, vai poder te revelar de que orixá você é pra te dar a certeza. E se não revelar é porque não tá na hora de você saber. E qual a diferença do canumulé pra Umbanda? Bom, a primeira diferença é que os sacerdotes africanos que vieram escravizados para o Brasil trouxeram junto deles seus orixás, as inquices ou roduns, suas culturas e os seus idiomas. Entre os anos de 1550 a 1890, mais ou menos. Eles tentaram de qualquer forma continuar praticando a sua religião em terras brasileiras. Então, o que eles fizeram foi, nada mais que unir todas essas culturas, tudo isso, a sobrevivência da crença deles. Então, foram os africanos que trouxeram os cultos para o Brasil. E aqui se formou o canumulé. Então, por isso, a religião é afro-brasileira. E não totalmente brasileira como Umbanda. No canumulé não se cultuam entidades como na Umbanda. Como, por exemplo, pombogira, caboclo, preto velho. E assim vai. Na Umbanda não existe emolação animal. O canumulé já foi uma religião proibida. No século XIX, sob as diretrizes do higienismo, a polícia apreendeu imagens de orixás, ferramentas do culto e outros objetos sagrados que estão em posse do Museu da Polícia Civil ainda hoje. A violência seguiu nos anos 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, quando Gonçalves disse que a religião afro-brasileira já estava com atraso cultural. Terreiros foram invadidos e destruídos pelo Estado. Batuques de tambores, atabaques, foram proibidos. A emolação animal foi considerada antigênica e cruel. Sem contar que todo animal imolado no canumulé é dividido pela comunidade. E as únicas coisas que não são aproveitadas são aquilo que não é comestível. Por exemplo, as penas. Por exemplo, as penas dos animais. O canumulé é uma religião de oralidade. A gente não tem texto escrito como, por exemplo, uma bíblia ou um alcorão pra seguir. Por isso, muitos fundamentos, muitas coisas da Angola, por exemplo, foram perdidas durante o tempo. Agora vamos para as dúvidas mais frequentes. O nome do lugar onde realizam os cultos. Esses lugares podem ser chamados de terreiros, casas de santo, barracões ou até mesmo como os antigos chamavam, a roça. Bom, lembrando que cada nação tem o seu modo de falar. Por exemplo, no Queto é... Iliaxé. Na Angola. Inzo. E no Jeje. Rumpami. Como funciona a hierarquia de vocês? Existe algum tipo de padre ou pastor? Por que você tá lendo enquanto eu tô falando? Porque eu tô lendo como se eu estivesse lendo uma pergunta. Você é manta, você vai ter me montado aí comigo? Dronha. Eu tô lendo enquanto eu estivesse lendo uma pergunta. Ai. Bom, a nossa hierarquia é fundamentada do mais velho para o mais novo. Então nós começamos com o sacerdote, que no caso do Queto, que é a nossa nação, é o Baba Lorixá ou o Ielorixá. Depois disso, vem os cargos da casa, que são os agãs, que são os homens, que não incorporam. As equedes, que são as mulheres, que não incorporam. E os outros cargos que pode ter na casa, que o Ielorixá designa para as outras pessoas. Após isso, vem os ebomes. Ebomes são pessoas que incorporam no Ielorixá e que tem mais de sete anos de iniciado no Candomblé. E os, que é o nosso caso, são pessoas que incorporam no Ielorixá com menos de sete anos de iniciadas no Candomblé. E por fim, os abias, que são pessoas que não são iniciadas no Candomblé. Por que dizem que Ogum é São Jorge? Qual que é a diferença? Bom, pra começar, nenhum Ielorixá é santo católico. Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. É que naquela época, quando não podia se cultuar os orixás, foi criado o sincretismo. Que é um método que as pessoas usavam pra conseguir continuar cultuando a própria religião, só que de uma maneira que fosse... Aceita. Aceita. Vocês acreditam na Bíblia? Seguem alguma coisa dela? Então, gente, não. Eu, particularmente, Isabel, não acredito na Bíblia, mas existem Candomblécistas que acreditam sim na Bíblia, mas nós, Candomblécistas em geral, não seguimos a Bíblia. Como eu disse pra vocês anteriormente, nós não temos textos escritos pra seguir. Nossa religião é praticada na oralidade. Então, nada de Bíblia, o Corão, nada disso a gente segue. Porém, não é proibido ninguém da nossa religião ir até outras religiões. E conhecer. E conhecer. Como, por exemplo, ir à igreja, conhecer a igreja. Então é isso. Fiquem com Deus. Bons orixás. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Porque não vai demorar muito pra gente passar o seu vídeo, tá, gente? Tá bom. Tá. Valeu. E tchau. Falou. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. Ai, finalmente. Minha cabeça tá dormindo desse pano. Tchau. Minha cabeça tá dormindo. Minha cabeça tá dormindo desse pano. Minha cabeza tá dormindo. Minha cabeça tá dormindo. Obrigado.